É melhor prevenir. É melhor prevenir. É melhor prevenir. É melhor prevenir. Então, é agora. Tá pronta? Sim, eu acho. É bastante barulhento. Você nunca esteve tão perto antes. Acho que tudo fica maior de perto. Logo vai se tornar familiar. O seu lar. Eu não teria certeza. Procure pela grande matriaca, Tirsa. Ela vai ajudá-la. Mais alguma pergunta? Mais alguma lição antes de eu entrar? Não. Você aprendeu as lições que a natureza tem a ensinar. Foi você que me ensinou, não a natureza. Porém, não sei se meu arco e lança vão ajudar muito lá dentro. É com o arco e lança que você vai conseguir o que tanto procurou todos esses anos, Eilói. Respostas. O que devo esperar quando eu entrar? Você vai encontrar pessoas celebrando e comendo, mais do que você já viu num só lugar. Nenhum vilarejo se compara ao coração da mãe. É o lar das grandes matriarcas, o centro da vida dos Nora, a joia da terra sagrada. Dê um tempo. Vai aprender a gostar. Assim como eu. Quando fazia parte da tribo. Tem certeza de que vão me deixar entrar? Eu já falei, Eilói. Pela lei, as crianças exiladas podem correr na aprovação. E todas que passarem se tornam valentes e não são mais exiladas. Eu sei disso. Mas nem todos seguem a lei como você segue, Rost. Tenha fé, Eilói. A tribo vai honrar o seu direito. Estou pronta pra isso. Te vejo em casa daqui uns dias. Você não vai me achar lá, Eilói. Aqui. Pegue isto. Pra se lembrar. Por que está falando como se eu nunca mais fosse te ver? Não. Você deve ficar com a tribo. E eu sempre serei um exilado. Mas eu disse, isso já está resolvido. Eu vou te visitar em segredo. Eu que vou infringir a lei, não você. Você nem precisa falar comigo. Esse apego comigo só vai te atrapalhar. É o meu desejo que você abrace a tribo. Você viveu isolada por tempo demais. Eu nunca vivi isolada. Pelo seu bem, preciso ir aonde você nunca vai me encontrar. Isso é um adeus. Não. Não é. Você me ensinou a rastrear. Aonde você for, eu vou atrás. Não dessa vez. Dessa vez. E toda vez. Estarei usando isso quando achar você. E a mãe de todos te abençoe, Eloy. E a você. Vou ter que deixá-lo ir. Por enquanto. Primeiro a provação. Depois verei onde os rastros dele levam. Dê-me a volta, encilada. Ou morra. Você decide. Saiam! Saiam! Valentes, afastem-se. Ela é bem-vinda aqui. O coração da mãe está aberto, criança. Venha. Juro, nem todos Noras são rudes como esses idiotas. Você é Tirsa? Quem mais eu seria? Agora venha. Há muito tempo que eu espero por este dia. É mesmo? Ah, sim. Mas no momento eu vou ter que partir. Tenho outros forasteiros para proteger esta noite. Você o quê? Enviados de outra tribo, os Karja. Vieram assistir a provação. E como os Noras odeiam os Karja. Karja? É esse o meu problema. Falamos mais tarde. Nesse meio tempo, aproveite o festival. Ah, descendo ali pela direita, você vai encontrar alguém que mal se aguenta para te ver. Mas não conheço ninguém aqui. Tente dizer isso a ele. Nos falamos depois. Que a deusa te proteja. Oh, o que está rolando? O que está rolando? E aí, Lói? É você, não é? Ups. Desculpa. Por aqui. É E aí, Lói, não é? Eu me lembrei do seu nome direito. Você é o velho amigo de que a Tirsa me falou? Não te conheço. Estou vendo que não me reconhece. Bem, faz mesmo muito tempo. Pebe é meu nome. Você era uma criança quando me salvou de um rebanho de máquinas. Eu me lembro. Você tentou me agradecer. Nunca me esqueci daquele dia. Esses anos eu torci para vê-la de novo. se viesse correr na provoção. Como pode ver, eu acabei não me tornando um caçador. Sirvo a tribo como um costureiro em vestiço. Um criador de vestuários e armadura. Em preparação para este dia, eu criei um traje para você. Espero que goste. Quanto vai me custar? Custar? Nada. Considere como gratidão pelo que fez anos atrás. Bem atrasada. Olha aí. Parece que serviu bem. Não. Obrigada, Pebe. Eu nunca tive algo desse tipo. Bom, é seu. Vai perceber que oferece mais proteção do que... o que está usando. Todo traje oferece alguma vantagem. É sempre uma escolha. Enfim, não vou mais te segurar. Vá para a cabana das matriarcas, se quiser ver a Tirsa. Saberá quando haver uma construção de madeira com uma multidão do lado de fora. Tirsa disse algo sobre... enviados de outra tribo? É. Isso irrita a multidão. Karja visitando nossa terra sagrada pela primeira vez em anos. Imagino que tomates vão voar, talvez pedras. Espero que lanças não. Em todo caso, fique atenta. Segundaplan Barroias. Vamos lá. Tchau! Tchau, tchau. 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 Calor incômodo. Tchau. Tchau. Desce logo daí. Já basta estar bêbado. Por que você tem que ficar escalando as casas? Ah, eu não devia subir nos telhados das outras pessoas, né? É. Desce já daí. Agora. Que idiota ele é. Todo ano é a mesma coisa, todo ano. Ao menos ele não tá correndo numa trilha valente. Que escala melhor que... O quê? Olha só pra ele. Pois essa história será contada por vocês quando eu partir. No começo, toda a vida veio da mãe de todos. Pessoas... Eloi, por aqui. Karst? O que tá fazendo aqui? Cuidado. Finja que não me conhece. Eu não devia negociar com exilados lá fora, se lembra? Como pude esquecer. E que generoso você falar comigo agora. Não seja assim. Sabe bem que vou torcer por você na aprovação amanhã. Quero só ver a cara de algumas dessas pessoas quando vencer. E se precisar de algo de última hora, conta comigo. Então... Coração da mãe. Achei que preferi ser natureza. Bem, não posso beber sozinho o tempo todo, posso? Na verdade, me sinto sozinho de vez em quando. Pronto. Eu admiti. Não pense mal de mim. Não vou guardar rancor. Se me der um desconto. Você tá falando... Brincadeira, Karst. É bom ver você. Nada de sentimentalismo. Não aceito devolução. Se quebrar, azar o seu. Não aceito. Não aceito. É bom ver você. Não aceito. Encerrar, imagina. Se quebrar por aqui. Emagina para não. Pode. Emagina para não. Até a próxima. Na próxima, será uma valente. Na próxima. Em um instante, vamos abençoar a provação. Mas primeiro, temos convidados a receber. Por dois anos, estivemos em paz com os Karsha. É hora de reatarmos laços de comércio com Meridiana. Estes enviados vieram até nós com o aceno de paz. Paz? O que é paz? Um anúncio de gratidão feito com os mãos do Rei Sol. Matam o escraviso! Ei, ei, não joguem fruta, Nora. Nora, fiéis, não joguem fruta. Sou Oceran, não Karsha. Então vou ser bem direto. O décimo terceiro Rei Sol era um Bunga assassino. Ele era um tirano e um monstro. Atacou minha tribo atrás de sacrifício, igual atacou vocês. Minha própria irmã foi levada. Eu odiava os Karsha. Mas o décimo terceiro Rei já morreu. Dois anos atrás. E quem o matou? O décimo quarto. Não porque ele desejava o poder, mas porque alguém tinha que pôr um fim nas atrocidades do pai dele. É! A mensagem que o pobre clérigo pretende ler são desculpas. Direto da boca do décimo quarto Rei. Então peço. Não podem lhe dar ouvidos. Muito obrigado. Um anúncio de gratidão escrito pelas mãos do Rei Sol, Avad. Décima quarta luminescência dos resplandorosos. Parece que está naquele área. Um visitante? Dispositivo desconhecido detectado? Como assim? E os anúncios, igual ao meu. Você é a única outra pessoa que já viu usando um foco. Onde conseguiu o seu? O quê? Uma Nora? Usando um desses? É impossível. Sua tribo teme os locais antigos. Os proíbe. Por que sou como os outros Nora? Ora, acho que não é. Se você for explorar as ruínas do mundo metálico... O que houve? Desculpe-me. Ah... Um defeito. Olhe, hein? Fazendo amizade com nativos, é isso? Eu... Eu já volto. Espera. Não. Não, depois falamos. Tenho que ir. Uou, acho que a ressaca está pior do que pensava. Ei, você tem o mesmo treco que o Olhen tem na cabeça. Desde quando essas coisas entraram na moda? Ele se chama Olhen? Quem é ele? E onde ele conseguiu um desses? Ah, ele é só um chupim com amigos muito importantes. Passa metade do tempo escavando artefatos e a outra, bebendo e jogando. Quanto ao treco, eu acho que escavou em algum lugar. É só uma joia estranha que ele põe na cara. Ah, sem ofensa. Fica ótimo em você. Achei que seu amigo ia receber uma chuva de frutas, mas você acalmou mesmo o povo. Valeu. Eu não sabia se ia conseguir. Os Nora ainda estão bravos com os Kaja pelos ataques rubros, mas quem pode culpá-los? Nunca vi armaduras como a sua antes. Você nunca viu o aço de vanguarda? Deixe-me apresentar. Com elos, proteção anti-impacto, forte para esganar um dente cerrado. Tem que ser. A vanguarda é a elite do Rei Sol, destruidores de homens e de máquinas em um só. Pode até dar a uma guerreira Nora como você mais trabalho do que aguenta. Como todo esse metal para te deixar lento? Eu duvido. É, difícil dizer. Do meu ponto de vista, parece estar de igual para igual. O que mais você sabe sobre o Olin? Ele é tão interessante assim? Estou ficando com ciúmes. Bom, ele vasculha as terras por ruínas, escava coisas e vende para os nobres. Quando não sucateia, está assontando. É o tipo de habilidade que procura no cara que guia a sua expedição. Eu o conheço há alguns anos. É um companheiro leal, cuida da família, aguenta beber muito bem. Eu gosto dele, mas, tirando isso, nada mais a dizer. É, melhor eu seguir para a bênção. É, olha, talvez eu não devesse dizer, mas é óbvio que você não pertence a esse fim de mundo. Digo, você é esperta, obviamente, é talentosa e... Bem, olhe para você. Ah, do que você está falando? Você já sabe. Se um dia visitar a Meridiana, me procure. Eu te apresento o lugar e umas pessoas. Seria uma vida nova, se você quiser. Eu até te apresento para minha irmã. Ela conhece muito mais gente do que eu. Você não disse que ela foi capturada e morta pelo último Rei Sol? Ha! Capturada, sim. Morta, não. Precisa mais que alguns carja para matar a Ursa. Ela escapou e agora é capitã de toda a vanguarda. É uma história e tanto. Talvez eu te conte de qualquer hora com um drink. Enfim, eu tenho que ir para aquele lance da bênção. Então, te vejo por aí. Será? Será que os carja vieram fazer reparações? Eu não vou negar essa chance aí, esse aqui. É a deusa que deve julgar os carjas, não eu. começaremos a bênção quando os aspirantes estiverem prontos. a lanterna de oração. A lanterna de oração é sua. Eu a fiz para você. Blasfêmia! Irmãs, aspirantes, diante de vocês há uma lanterna de oração feita por suas mães. Honrem-nas, acendam a chama. pela honra de Rost e tudo o que ele fez para eu chegar aqui. Mãe de todos, ouça a nossa prece. A criança não passa de uma esperança materna que é o sabor. Uma chama ardente que ganha os céus e se larga ao vento, navegando no céu até se desvanecer. Então, de um para o outro, segue a corrente do amor. O Olintagli. Tenho umas perguntas com ele. Nunca se sabe. A exilada pode nos surpreender, afinal, Rost se enfrenta. e isso não é pouca coisa. Olá, Olint. Sabe meu nome? Ah, o Erend te contou. Por que ageu tão estranho quando conversamos antes? Deve ser o festival. Eu não sou muito fã de multidões. Talvez seja melhor eu ir. Não fuja das perguntas. Tudo bem, pode se acalmar. Não tenho nada a esconder. Nunca vi outra pessoa com foco. Onde exatamente o encontrou? Numa ruína, ao norte do Veio, é como chamamos a terra de Ozerum. Lá em cima, as minas de metal são fundas, gigantes de aço, meio enterrados em terra solta. Cavernas que os antigos abriram na rocha da montanha. Seu olho brilhou. Achei meu foco em uma caverna, como você descreveu. Uma ruína dos antigos. Se explorou por conta própria, sabe tanto quanto eu sobre isso. Procure respostas nesses lugares. Não comigo. Quando falamos antes, você estremeceu. Depois pareceu ter sentido dor. Ou medo. O seu foco te mostrou algo? Ele não mostrou nada. Eu te disse. Foi um defeito. Acontece o tempo todo. Você não sabe mentir muito bem. Sempre acusa as pessoas que mal conhecem de mentir? Só aquelas que não estão falando a verdade. Foco e cuspe! Sou um homem saído da forja sem nada a esconder. Se não acredita, o problema é seu, e não meu. O que você faz aqui, Olhen? Por que veio a terra dos Nora? Ared precisava de um guia para a expedição e alguém para beber com ele. só isso. Alguém para impedir o clérigo do sol de se perder. Quando isso acabar, eu vou voltar a explorar ruínas em busca de sucata atrás de quinquilharias para vender. Então você é explorador? Peço a mais um forasteiro. Um homem precisa conseguir cacos. Eu só consigo os meus a serviço da corte do rei. Só isso. Eu não entendo. Temos esse dispositivo em comum, mas você não vê a hora de se livrar de mim. Eu já tenho todos os amigos de que preciso, garota. Eu dispenso o incômodo. Estou acostumada a ser evitada pela tribo. Esperava mais de você. Não é nada pessoal. Não é mesmo. Devia... tentar se divertir essa noite. Grande dia amanhã. É bom aproveitar todos os dias. Todos sempre dizem que o festival do ano anterior foi melhor. Todos os anos. Sem falta. Eu gosto muito mais disso do que da provação. chuva sem mãe. O que disse? Vá deitar, exilada, e sonhe com a vitória na provação É o mais perto que você vai chegar Ah, aqui é onde você dorme? Com você aqui de guarda, achei que fosse o esgoto Sua presença aqui Ora, ora, olha só quem apareceu A exilada sem mãe Vejo que carrega a cicatriz de quando acertei você com a pedra Essa é uma boa lembrança Você é mesmo um imbecil às vezes, Bast Para com isso Você não conhecia as palavras da bênção? Mas ninguém ouve suas preces mesmo A gente viu você com os forasteiros Estava querendo ir junto com eles também, é? Ah, você até tenta se vestir como uma nora Mas não engana ninguém Então é assim que vai ser com você, né? Vai ser desse jeito aqui com todo mundo, exilada Seu lugar é na mata, não no coração da mãe E nem devia chegar perto da provação Você pode sentir E você já sabe que vai perder Eu treinei a vida toda para a provação Não tenho medo de você Não tenho medo de nada Sério? Confiança é discreta Você não Eu sempre penso no dia que te dê essa cicatriz Essa é uma boa lembrança Ah, a cara que fez quando eu arranquei aquela pedra da sua mão foi bem engraçada Mas imagino que quando conta, deixa essa parte da história de fora, não é? Eu te cortei naquele dia para marcar sua vergonha Tudo que fez naquele dia me fortaleceu Espera só Eu te mostro amanhã É, tá certo Isso é um saco Hora do Bast tirar uma soneca Você vai se surpreender amanhã, exilada Não eu Ah, você vai calar essa boca? Porque seria uma surpresa Bom trabalho com o Bast Vai mantê-lo calado Até amanhã, pelo menos Ainda não nos apresentamos Sou Eloy Ah, eu sei quem você é A concorrência Os outros vão concluir a provação Quase todos Mas vencer? Isso é com o Bast Você ou eu Vala Muito prazer, Vala Tem razão Eu vou vencer amanhã Nunca cante vitória antes da hora, menina Minha mãe me ensinou Agora, se me der licença, eu vou dormir Eu pretendo estar descansada e pronta para te derrubar amanhã Se quiser, sua camestale Ok Valeu Então, primeiro dia no coração da mãe O que achou? Você nunca dormiu com os Nora antes Pouca privacidade Confortos e distrações Isso que eu achei Nem todo conforto é ruim Confortos são fraquezas Você fala igual a minha mãe Sempre pode voltar a viver na mata se quiser Enquanto isso, descanse um pouco Não, não é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Valentes! Preparem-se! O que eu preciso fazer pra você sumir daqui? É um cortador! O que é isso? 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 Seu troféu está destruído, exilada. Acho que você vai precisar de outro. O que é isso? 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 Vamos lá. Mais rápido, sem moleza. Tenho que continuar. Ótimo, vou casando. Como ela subiu lá? Percebi. Vamos lá, rápido. Aguenta firme. Treinei minha vida toda pra isso. Eles tinham uma tribo, mas eu tinha a natureza. Em segundo, é pouco. Eu quero perfeição. Anda, anda, você consegue. Não posso perder agora. Ela não venceu. A exilada atrapasseou. Uma exilada venceu a aprovação? Nunca. Agora ela é uma valente. Conseguiu. Como vocês? Contanto que coloquem o troféu no altar. Mas é a Eloy. Antes exilada. Agora, valente. A primeira a chegar. Eloy! Ai! Mantenha-os sob controle até chegarem os outros. Não podemos ficar aqui. Ali é a saída. Mas não vai dar seu ataque. Não atacarão se estiverem mortos. Deixe-os ocupados. Que eu acho um ângulo. Bast! Bast! Você vem também? Estou com vocês! Então vamos. Agora! Matem esses profanos! São muitos! Não dá pra vencer! Matem os invasores! Matem os invasores! Eles são fortes demais! Eles são fortes demais! Não vamos conseguir! Manten! 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 São muitos! Não dá pra vencer! Rápido, corram para a tirolesa! Matem todos! Sem testemunhas, sem sobreviventes! Não desistam! Ah, não! Tem mais! Não param de vir! Será que não acaba? Me concentra nesse alvo! Não deixem que os jogadores descem! Lutem! São muitos! Lá em cima, tem mais deles! Não vamos aguentar! Mande todos, ajuda! Matem os invasores! Vá! Matem esses profanos! Eles são fortes demais! Não vamos conseguir! Matem os invasores! São muitos! Não dá pra vencer! Matem os invasores! Quase acertar! Sangre, que l'ençom! São muitos! Não vamos aguentar, mas de todos nos ajudam! Matem esses profanos! Agora, vamos descer enquanto dá tempo. Pra trás! Bala! Não! A ruiva morre agora! Todo mundo, avançar! Não! Mais um... Não! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Assassino... Onde estão? Vou continuar procurando. Não vou achar aqui. Eu preciso ir embora. Estou captando algum tipo de sinal. Parece a ruína em que eu caí quando era criança. Ali, com o resto das minhas coisas. O que você me mostra agora? Ah... Comandante, cessar escavações e prosseguir agora ao local da missão. Não, evitem todo o contato com noras selvagens, mas se forem vistos sem testemunhas. Imagem do alvo anexada. Não fracasse. Imagem do alvo anexada. Quem disse que sou como outros, Nora? Eles me viram... Eles me viram... Pelo foco do olhinho. Como isso é possível? Então, ande rápido. Vou entrando. Aguarde o identiscan. Você tem que parar de ouvir o Ted e começar a me ouvir. De onde isso veio? E quando? Você é minha mãe. Por que tentar me matar só por parecer com você? Eloi, está acordada? Você me trouxe aqui. Rápido. Tem que continuar. Pra onde? Para o lugar onde você nasceu. Quer dizer que eu nasci aqui? Dentro da montanha? É mais fácil se eu lhe mostrar. Passo idéio. É mais fácil para ficar acordada. Que nem está novivar. Olha só mistério. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Minha mãe está aqui. Eu vou conhecê-la? É complicado. Por favor, apenas siga-me. Minha mãe parece comigo, mas de cabelo curto. Não vejo como possa ser. Você não nasceu de uma mulher, Eloy. A montanha é sua mãe. Eu? O quê? Do que você está falando? Venha. Que lugar é esse? A grande câmara, onde a mãe de todos derrotou o diabo metálico e deu à luz você. Eloy, o massacre na aprovação foi só o primeiro de vários desastres. O bando de guerra que perseguiu os assassinos foi emboscado e trucidado. Mas o que isso tem a ver com o lugar onde nasci? Minha esperança é tudo. Aqui foi onde te achamos. Ouvimos seu choro. Viemos olhar. E aqui estava. Foi... Foi bem ali? Sim. Então eu vim de... De trás da porta. Sempre foi nisso que eu acreditei. Que você tinha vindo do ventre da montanha. Uma dádiva da própria mãe de todos. Mas umas outras, como o L'Ezra, temiam que era um poder sombrio. Maldição e não dádiva. Mas... Isso não é uma deusa. Eloy! É uma porta. Tem gente atrás dela? Não, né? Ah! Ah! Aguarde o IDENTISCAN. Adeus! Falou! Tudo bom, meu quer dizer. Erro. Registro alfa corrompido. Identidade não confirmada. Acesso negado. Não, não, não. Por favor. Eloy, a mãe de todos falou com você, como se a conhecesse. Não estava ouvindo? Ela não me reconheceu. Por causa da corrupção. Foi o que a deusa disse. É óbvio, se curar esta corrupção, ela te verá com clareza. E como eu faria isso? Você teve visões? De uma mulher com cabelo curto? Sim. Os assassinos me queriam, porque me pareço com ela. O poder deles é avassalador. Não tem outro caminho a seguir? O Lin. Ele era um dos forasteiros. Na véspera da provação, os assassinos me viram pelos olhos dele. Ele vive em Meridiana. Então você terá que deixar a Terra Sagrada. Eu fui uma exilada a vida toda. Por que seria diferente agora? Psst. Há um outro caminho. Venha. E resolvemos isso. Você disse que a tribo corre risco de extinção. O que houve? Após o massacre na provação, um bando de guerra foi enviado atrás dos assassinos. Menos da metade sobreviveu. Como o bando de guerra foi vencido? Os assassinos não lutam sozinhos. De algum modo, eles têm poder sobre as máquinas. Eles as corrompem e enlouquecem. Os assassinos escaparam? Sim. E agora o único plano com que minhas irmãs matriarcas concordam é cantar o hino da expiação e implorar pela misericórdia da Mãe de Todos. Como se ela não quisesse que nós nos salvássemos. Então, qual é seu plano? Isso. Esse era o meu plano. Mostrar aonde você nasceu e a liberar para seguir o destino que a Mãe de Todos traçou pra você. As outras grandes matriarcas estão nos esperando. Deixe que eu falo. Terminou? Sim. Eu mostrei a ela. Irmãs, a deusa falou com o Eloy. Pediu para curar a corrupção. Mas como ela fará isso? Ela terá que viajar para além da Terra Sagrada. Emissária? Se a deusa falou, assim será. Você vai chamar essa coisa de emissária? Irmã! Só uma vez, Lanzra. Junte-se a nós. Esse pecado será seu, não meu. Parta como emissária e que nunca mais seja vista. Eloy, pela santa graça da única deusa, nós aqui a ungimos, emissária da tribo Nora. Não há mais nada entre você e sua missão sagrada. Que a Mãe de Todos te proteja e te acolha. Seja fiel. Vou preparar tudo para o huíno. Você é nossa esperança. Tirsa, o que é emissária? Você é. E aqui está sua marca. Quando necessário, as grandes matriarcas ungem uma emissária. Uma valente é enviada para cumprir um grande propósito. Há despeito de onde esse propósito possa levá-la. Mesmo além das fronteiras da terra sagrada? Sim. E podendo retornar quando tiver terminado. Ou se precisar. Então, posso ir aonde eu quiser. Sem restrições. Até para lugares proibidos, como as terras maculadas, onde a Mãe de Todos não veio. Ou as ruínas do mundo metálico. Entendi. Por que as terras, além do território Nora, são maculadas? Isso não é óbvio. Nossa terra é sagrada. Vivemos sob o olhar da única deusa, Mãe de Todos. Fonte de toda a vida. Além de sua vista, jaz uma vasta terra decaída, de espírito maculado. Por isso, é contra a lei da tribo partir. Mas a benção de emissária vai protegê-la. Já existiram outros emissários? Houve outros, mas são raros. E nunca mais ouvimos falar da maioria dos que partem. O Rost era emissário? Não. Não era emissário. O que você está me escondendo? Este não é o momento, Eloy. Talvez um outro dia. O que foi... feito com o corpo do Rost? Infelizmente restou. Muito pouco para recuperar. Mas o que achamos? Enterramos no lugar onde ele criou você. Em túmulo florido. Por que as ruínas do mundo metálico são proibidas? São lugares decrépitos, Eloy. Sujos e vis. Como os filhos do metal que os ergueram. Quando eles tentaram matar a mãe de todos, sua ira arrasou as cidades, mas não limpou os pecados. O ódio antigo deles assombra as ruínas, pronto para ludibriar os que são tolos para entrar lá. Mas já estive numa ruína. E era igual ao interior da mãe de todos. Isso não pode ser. É sim. Então, isso é algo além da minha compreensão. Confio em você para revelar a verdade. Tanta gente sofrendo. Posso fazer alguma coisa para ajudar? O mais importante é você cumprir o destino que a mãe de todos traçou para você. Não sei o que isso significa e acho que nem você. Precisa descobrir. Se, contudo, sentir que parte do seu propósito é ajudar a tribo, não pense duas vezes. Eu não duvido que encontrará pessoas necessitadas ao longo do enlace. Então os Nora enviaram um bando atrás dos assassinos? Sim. Mas foi emboscado e massacrado. Poucos escaparam com vida. E quase todos se feriram. Sabe para onde os assassinos foram? Não. Pergunte ao Val, um dos valentes que guardam os portões do enlace. Ele sobreviveu à emboscada. Deve saber. Eu preciso ir embora. Daqui, você deve ir para os portões do enlace. Fale com Val para mostrar o caminho para a meridiana. Se qualquer um dos Nora tentar impedir, Lailói, avise logo que é emissária. Certo. Obrigada, Tirsa, por tudo que fez. Que a mãe de todos abençoe e cuide de você. Fieis, Nora. Logo vamos começar. Purifiquem seu coração. Coisas estão calmas ultimamente. Graças à mãe de todos. Logo pediremos perdão pelos erros que trouxeram tanta história ao vivo. Quando ouvirmos as matriarcas... Não ficar com isso. Uniremos nossa voz a delas. Por favor, mãe de todos, lembre-se dela com carinho. Ela era a melhor do que os filhos. Mãe de todos, perdoe seus filhos todos. Mostre como podemos nos redimir por nossas falhas. Se não fosse por ela, todos teriam morrido. Salvou muitas vidas. A tribo tem sorte de contar com ela. Mãe de todos. Preciso do portão aberto. Então vai ter que falar com o novo chefe de guerra lá na muralha. Mãe de todos. Mãe de todos. Mãe de todos. Isso vai esconder o cheiro por enquanto. Eu ouvi os rumores, mas não tinha como saber até ver você agora. Fico feliz em te ver bem e está até usando a túnica que costurei para você. Quanta honra. Que tipo de rumor você ouviu? Que estava ferida, com chance de morrer. Então, a grande matriarca Tirsi insistiu que você pudesse se curar dentro da mãe de todos. Isso causou confusão. Somente matriarcas podem entrar na montanha, mas você mereceu essa honra. Os sobreviventes contaram a todos como você lutou para salvá-los. Eu não estava lutando sozinha. Não. Eles falaram de Bast e Vala também. E Rost, aquele que me criou. Ele lutou para me salvar e morreu por isso. Os sobreviventes não falaram dele. Mas eu me lembro, ele estava lá no dia que me salvou. Eu lembro que ele parou na sua frente quando meu pai começou a gritar. se ao morrer ele salvou sua vida, Eloi. Não acho que ele se arrependeu. Preciso do portão aberto. Você faz alguma ideia de como é perigoso lá fora? Mas eu preciso passar. Vai ter que falar com o Rost lá na muralha. É o novo chefe de guerra. Não sei se ele vai ajudar. Qual é o perigo no enlace? Os assassinos continuam lá? Não. Eles já foram. O bando de guerra foi atrás. Só que mataram todos. Eles têm um poder maligno sobre as máquinas. Eles as corrompem, fazem com que lutem por eles. E essas máquinas corrompidas estão à solta no enlace? Alguns conseguiram passar. E pelo que eu vi, está ainda pior fora do enlace. Acredite, isso não é hora de ir viajar. Por que o Rost não me ajudaria? Bem, ele diz... coisas feias de você. Que sou uma maldita sem mãe, exilada, esse tipo de coisa? É. Queria que ele não fosse chefe de guerra, mas Sona desapareceu depois da emboscada. Dizem que ela foi atrás dos assassinos sozinha. Quem é Sona? Sona era chefe de guerra da tribo, mas ela sumiu após o bando de guerra ser emboscado. Acho que a viu no coração da mãe. Mulher alta e magra, com pele escura e longo cabelo branco. A filha dela correu na provação, mas... ela morreu. Val era a filha dela? Sim, ela era. Gostava dela. Eu também. O que estou fazendo aqui com o arco e a lança, Teb? Você é costureiro, não valente. A maioria dos valentes estão mortos ou feridos, Eloy. Alguém tem que defender a vigília da mãe, então... pensei em ajudar. Eu devo ficar bem, contanto que eu não tente correr nas trilhas valentes, não é? Eu preciso ir embora, Teb. Mãe de todos, proteja. Mãe de todos, proteja. Mãe de todos, proteja. Não posso carregar muito peso. Agora oito grupos chegaram do Coração da Mãe para o Hino de Expiação e outros estão a caminho. Ótimo. Todos os Nora erguerão suas vozes em louvor. Ela continua aqui. Não importa. Preciso do portão aberto. Hum, desde quando a necessidade de uma exilada é meu problema. Desde que me tornei emissária, agora abra o portão. Você? Emissária? A Tirce e a Jezza ficaram malucas? Já foi ruim deixarem você correr na provação. Mas cuidarem de seus ferimentos dentro da Montanha Sagrada? Por isso estamos amaldiçoados e as crianças estão mortas sob seus túmulos. Se acha que Tirce e Jezza são traidoras, por que não sobe a montanha e diz na cara delas? Ou você só tem coragem quando suas superiores estão longe? Eu sou o chefe de guerra dos Nora. E eu sou emissária, então faça o que mando e abra o portão. Quanto antes você sumir daqui, melhor. O que é isso? O demônio! Acione o alarme! O demônio! Acione o alarme! A porquê! She starts playing with some shooters! allocation! feed down! Tenham cuidado!! Valentes, preparem-se! Hoje enfrentaremos uma maldição, um demônio! Pande todos, dê-nos força! Não vai demorar. Tenho que entrar em posição. Aí vem ele. Atacar! Cuidado com os galopes! Estou fora de si! Cuidado com os gal Ah! 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 Caiu! Como isso? Possui outras máquinas. Como você fez isso? Mostre. Eles obedeciam você. Mas como? Isso. Foi assim que você fez. Tá. Se conectando ao foco. Então posso usar isso? Vale a pena tentar. Algumas voltas de cabo. Acho que dá conta. Eu só preciso testar. Ei, Loi. Como você fez isso? Você matou o demônio. Puxou suas tripas da carcaça. A forma que controla outras máquinas. Acho que eu entendi. Mas preciso testar em uma máquina. Muitos galopes ao longo do caminho até os portões do Enlace, eu acho. Exatamente. E eu vou passar pelos portões de qualquer forma. Preciso falar com o Varl. Eu sempre soube que era diferente, Loi, mas... Mas o quê? Acho que é uma bênção da mãe de todos. Não importa o que o Rashi diz. Obrigada, Teb. Mas preciso ir agora. Sei que precisa. Meus pensamentos vão com você. Não importa o que tenham que fazer. Apenas façam. Não importa o que tenham que fazer. Não importa o que tenho. Não importa. Ei, eu vou passar por aqui. Não importa o que tem. Não importa o que tem. Não importa o que você ter. Não importa o que tem. Não importa o que eu tenha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Você tá por aí? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, Lara. Tchau, tchau. 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 Acaba com essa vigia! Obrigada por me salvar dessas máquinas! Posso falar com você um pouco? Isso valeu a pena! Obrigada! Pensei que os vigias iam me fazer em pedaços! Seu pai me mandou procurá-la! É hora de ir pra casa! Eu imaginei! Mas não posso voltar até pegar a lança da minha mãe daquele catador! Essa lança deve ser especial pra você! Minha mãe a fez pouco antes de morrer! Eu não acredito que meu pai perdeu! Ele não teve culpa! Catadores são perigosos! Eu sei! Mas não posso aceitar a ideia de que ela se foi pra sempre! Seu pai tá muito preocupado com você! Ele se preocupa quando dou dez passos no mato pra fazer o número dois! Ele só... Ele não quer perder você, Arana! Eu sei! Mas eu queria que ele não gritasse tanto comigo! Como foi parar nessa árvore? Eu rastreei o catador até o berço da mãe! Consegui ver ele! Mas aí um vigia me viu e chamou seu bando! Pela mãe de todos! Não caço bem o suficiente pra recuperar aquela lança, né? Vou procurar sua lança! Você vai? Obrigada! Vá achar seu pai! Ele machucou a perna quando te procurava ao sul do coração da mãe! Ah não! Ah tá! Eu vou lá agora mesmo! Obrigada de novo!